O meu grande amigo, Beto Sapo, declamando a poesia que traz da minha marca, gineteada de contrabando. Eu deixei o meu Rio Grande para conhecer outras ferências, mas com muita experiência em todas as lidas campeiras, atravessei a fronteira igual um cusco centino, na estância de um correntino no Uruguai sobre a beira. Eu ali fiquei, de pião, empregado do fazendeiro. Meio assim, de pião, pateiro, cuidei o pato e o alvoredo, sempre mostrando ter medo, até de petiço maceta. Eu andava só de carreta, ginetear era segredo. Do patrão e da peonada, era muito comentado. Um tal lasão aporreado, mais que a morteira da estância, corcoveava qualquer distância para pegar só a molhadeira e servia de mamadeira para fazer de uma criança. Mas um dia eu resolvi, de dar a mosca do pano. Que dele, o tal de Aragano, esse tal bicho falado, que homem, o outro aporreado, mas eu até não conheço. Faz tempo, mas não esqueço o jeito de parar no lombo e o bicho para me dar um tombo, é só que vira dos avessos. Mas o correntino não gostou e de mim chegou bem perto e disse assim, não é certo, mas eu esqueço a pataquada, porque aquela peonada não pode quebrar o queijo. Se eu vou envergar o teu viejo, vou mandar atrás da manada. No fundo da minha mala, escondido ali o par de espora, que apresentei lá na hora para o patrão que duvidou. Até engraçado ele achou, olhando para os figuelos, e disse, estou, nunca passou no pelo de ele, mate o que corcoviu. Enquanto eu afiava as esporas, o patrão chamou a peonada, mandou voltar a manada para pegar o dito a lasão. Correndo lá no fundão, o bicho vinha na ponta, e quando ele se deu conta, tinha entrado a mangueira. E este posto já deu volta lá no fundo da mangueira. E sob o pé da tronqueira, eu esperei com a armada pronta. E este bicho não me afronta, dele um grito, levou a breca, juntei-lhe as duas manguecas, fiz ele trocar de ponta. E dei um grito para o patrão, pode botar o buçal, e aproveite e bote o bocalatado atrás dos cordilhos, que deveria dar um ensino de um laçaço que levante e puxe-lhe para o palanque, que eu já vou levar o lumbilho. Se golpeando no cabresto, foi o potro dando berro. Lá no herão de pau-ferro, ele senta e salta para diante. E o patrão falou num instante, diz, agite-se, teus figuelo, se munte assim só nem o pelo, para ver se você diga grande. E eu disse, então, pegue o dedo, e do fiador do buçal. E pulei para cima do tal e vi que o bicho era mesquinho, e deu-lhe um tapa no focinho, virgem nossa senhora, mas mandou campo fora, sem pena, jojei nos ferro, e só se escutava o berro do potro nas minhas esporas. Dali saiu corcoviando, fazendo levanta pó, comendo-os num prato só, foi despachando o terreno, resbalando no sereno que até parecia o diabo. Nunca vi bicho tão brabo e forte igual no veneno. Corcoviou em todo o seguro e enveredou para a fazenda. A barriga era uma renda, corcoviou uma boa tora, mais ou menos duas horas, e eu firme, baixando o ripa, arrancando voltas de tripo, enlhado nas minhas esporas. E bulei a perna do pingo, bem na frente do galpão. E acertei de conta com o meu patrão e me blandei para este lado. Eu retornei o meu estado, o meu querido Rio Grande, mas nas esporas eu tuxo o sangue, para recordar o aporreado. Obrigado. 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 Obrigado.